Música Irmão, droga, água e lixo, não? Não, tem nada Tá filmando? Tô Música Bom dia, pessoal. Beleza. Vou ter like para mais um vídeo. Se inscreve no canal, se não é inscrito. Agora para mais um vídeo, galera. Rapaziada, que frio, mano. Está hoje. Hoje, mano. Hoje está frio, mano. De verdade, mano. Você está doido, mano. Está ventando muito forte. O que aconteceu? Rapaz, meu. Lembrando, pessoal, que a gente tem vídeo de assim de anão, beleza? Então, ativa as notificações aí para vocês receberem os próximos vídeos. Assiste o vídeo anterior a esse. Deixar o link na descrição. Vou deixar o card de vídeo para vocês que param, beleza? Mano, vamos que vamos para mais um dia. E esse dia vai ser bom. Hoje aqui no ar. Vamos que vamos, galera. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL